Olha, Mythos, eu sou um personagem comum, muito fatidinho, mas a cada like que os Mythos deixam no vídeo, eu fico um pouco mais rápido e habilidoso. E olha só, Mythos, eu já tô no mundo 2, e a cada pessoa que se inscreve, eu fico mais forte, e eu até virei o Knuckles. Obrigado, Mythos, graças a vocês, eu tô no mundo da neve com o Sonic estiloso. Olha como que tá a minha velocidade, eu consegui os superpoderes nos Mythos, eu até consigo voar, haha, muito obrigada, Mythos. E aqui na neve, eu vou procurar o portal do novo mundo, que pra minha surpresa já tá muito pertinho de mim, tá bem ali, ó. Calma, você não pode errar, senão eles não vão te qualificar pro próximo mundo. Agora eu vou passar por aqui, hum, ué, espera aí, aqui, lava, atrás, neve. Como assim, não faz sentido, haha, agora eu vou ter que passar por esse super paredão, que é muito divertido, desvindo das pedras e tomando muito cuidado pra não cair na lava. Agora eu vou entrar no próximo mundo, que parece ser muito top, uau, e o top é muito top, entendeu? Eu quero muito ver quais que são os novos pets que lançaram na atualização... 120 mil, um ovo! Tá, vamos lá, pelos Mythos, gente. Opa, eu consegui o primeiro, ele é 25%, eu quero muito conseguir esse daqui, por favor, jogo, na moral. Ai, 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 consegui, eu não acredito! Eu consegui a nova trail legendária! A minha trail, que eu tô usando agora, ela já tá nível 20, e ela tá dando 1.400 de XP e 129 argolas. Eu quero fazer um teste, eu vou pegar essa daqui, que eu acabei de ganhar, que ela tá dando 40 de XP e 20 de anéis. Eu vou equipar ela e eu vou melhorar um pouco ela, vou pegar um pouco de XP com ela, pra ver se ela fica melhor da que eu tava usando. Nossa, eu quero muito ir pra aquela rampa, meu amigo, olha o tamanho dela! Eu vou aproveitar, eu vou pegar esse trilho de trem, que é muito divertido, pra mim chegar mais rápido. Tá, não tá indo pra lá, então eu vou ter que ir na velocidade! Ai, quase! Esse pilar me salvou, gente, muito obrigada, pilar! Você será lembrado para toda a história, muito obrigado, meu amigo! Agora eu vou usar esse... Nossa, mãe! Você me traiu, você quase me jogou na lava, seu peido! Ai, ele queria me jogar aqui, tá bom, obrigada, amiguinho! Agora eu vou ver se eu consigo escalar toda essa rampa, vamos ver o... Meu, eu consegui, olha que legal! Ah, não, a descida é a pior parte! Agora eu vou tentar passar... Eu não acredito que agora, além de eu ser o Sonic Joaquim estiloso, super rápido, eu ainda consigo atravessar as paredes! Eu virei o Sonic Hacker, é? Ou o Sonic Bugado? A parte que eu mais gostei, com certeza, foi esse trilho de trem! Porque além da gente não precisar se mexer, a gente fica ganhando moeda automaticamente! Tem um pet novo, de tempo limitado, que custa Robux, que eu ainda vou comprar! Mas primeiro, eu quero fazer um desafio! Quem que vence, o Knuckles ou o Sonic? Quem que faz mais coisas super... Ô, Sonic, ajuda aí, né, amigão? De novo o Sonic! Eu acho que o Knuckles vai ganhar, né, sem Sonic? Você tá caindo muito, cara! Mas mesmo assim, o Sonic tem muita velocidade, ele tá voando, olha que legal! Agora vamos fazer esse super percurso que eu amei de fazer! Eita, nois! É o Sonic Hacker mesmo, gente, olha isso! Eu tô atravessando as paredes! Vai, 3, 2, 1... Nossa, eu tô voando muito pra longe! Agora eu vou começar a pegar mais argolas! Não, 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 não! Aê, Sonic, boa! Nossa, eu tô em uma caverna cheia de lava! E vários pilares lendários! Muito obrigado, Pilar! Você será lembrado para a nossa história de Sonics! Viva o Pilar! Uh-haha! Agora eu vou usar meu super poder... Nossa, eu fiquei de puta cabeça! Nossa, o Sonic tá fazendo muitos movimentos radicais aqui, hein, Knuckles? Eu quero ver se você vai conseguir ganhar dele! Uh-haha! Aliás, Mito, já tá valendo! Comenta aí quem vai fazer os movimentos mais radicais! Olha a carinha do Sonic! Ele tá determinado, hein! Não! Nossa, quase que eu morri ali, hein, gente! Nossa, eu... Até fiquei se paravas... Se paravas... Sem far... Ok, né? Olha, eu acho que o Sonic tá pra velocidade hoje! Porque é pra falar em inglês... Não, pera, é inglês? É, eu acho que é, né? Pra falar em inglês, ele tá muito ruim, né, gente? Nossa! Olha que legal! Eu vabia essa parte! Eu senti um boost incrível! Agora eu quero ir pra lá! Será que eu vou conseguir? Não! Ai, eu bati diretamente com a pedra! Ok, Sonic, eu tenho tempo que... Ah! Quê? Vocês viram isso? Como assim? Bull, Sonic! Mas o teu tempo acabou! Agora é a vez do Knuckles! Miau! Miau! Prontinho! Agora eu virei um Knuckles super fortão! Claro que eu vou ganhar desse Sonic faquizinho! Porque os meus movimentos são os melhores! Eu treinei na escola de Grayskull por 3 milhões de anos! O que ele achava que era muito passar por essa rampa? Eu passo por essa rampa e eu voo por ela! Ele é muito ruim! Não! Mas espera! Isso não estava no meu plano! Eu não podia cair na lava! Agora eu irei pegar a maior velocidade possível pra mim fazer o seguinte! Eu vou voar e eu vou chegar nessa rampa que o Sonic diz que ele... Mas pelo menos eu tenho poder de ser hacker que nem o Sonic, né? Eu tive uma ideia genial! Tá vendo aquele negócio ali? Eu quero muito chegar até ele! Vamos ver o que vai acontecer! Nossa, Sonic, legal! Não, não, não! Nossa, foi por pouco que eu não caio na lava! É, foi tudo planejado! Não foi por pouco! Para o meu triunfo, eu irei usar essa rampa para me subir até aquele trim de trem! Daí eu irei fazendo super percurso, super divertido! Esse é o meu plano de filo verde! Uau! Nada aconteceu, tá, gente? Eu sou melhor que o Sonic, tá? Confia! Eu não disse que eu ia encostar no trilho, eu disse? É, eu acho que eu disse, né? Não, pera, ok? Olha onde eu tô, eu tô muito alto! Agora que eu tô aqui em cima, eu vou chegar até ali! Cara, nada que eu tô fazendo dá certo! O que que tá acontecendo hoje? Vamos dar um super pulo aqui que é muito divertido! Eu tenho certeza que ele... Pilar salvador de vidas! Muito obrigado, Pilar! Você, sei lá... Você, sei lá... Virei o cascão agora... Não, pera! Virei o cebolinha agora, gente! Você será lembrado para sempre na nossa escola de Grayskull na faculdade de Hamburguêskull! Agora eu vou usar o meu super poder pra me dar uma super... Meu amigo! Espera, dá uma super... Meu amigo? Como assim? Olha só! Nossa, essa voada foi muito linda! Ah, eu irei chegar até aquela área pra me conseguir usar o meu super poder de hacker! E eu consegui andar sobre as lavas! E olha só onde eu tô! Me fala se o Sonic conseguiu chegar até aqui! Eu consigo observar todo mundo sem ser observado! Agora eu vou ficar aqui de invidia pra que ninguém passe por aqui! Porque se alguém passar, eu vou usar o meu super poder de hacker! Não, 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 não! Não! Tá, mas eu sou o melhor hacker, não sou? Eu entrei dentro da pedra, mitos! Fala que eu sou um bom hacker! E olha, eu consigo voar também! E eu consigo cair na lava sem morrer, ó! Tá bom, eu desisto dessa vida de Knuckles! Eu vou virar o Tails! Oi, amiguinhos! Eu cheguei aqui pra falar pra vocês que eu vim aqui pra comprar o super novo pet que custa Robux! É esse pet aqui, que ele dá 250 de XP e 50 de moedas no nível 1! E ele só vai ficar disponível na loja em 45 horas! 3, 2, 1, e já comprei! Ele parece ser muito fofinho! Olha o joinha dele, meu Deus do céu! O meu melhor pet no nível 14 dá 297 de XP e 56 anéis! Porém, esse novo pet que eu comprei no nível 1 tá dando quase a mesma coisa! Eu vou tirar esse pet em comunzinho aqui, ó! E eu já equipei o meu novo pet! Pelo fato da minha nova trail ser lendária, ela evolui mais rápida do que as outras! Agora eu quero que vocês achem qual é o novo pet! Eu dou 5 segundos pra vocês, gente! 1, 2, 3, 4, 5... Tim, tim, tim! É esse daqui! Dora, dora, dora! Hoje nós vamos liberar novas transformações de Five Nights no Roblox! E nessas transformações nós vamos encontrar o Fred Hacker, youtuber Baldis e muitas outras! Você que é novo aqui no canal, você pode se inscrever, por favor? Seja bem-vindo! Muito obrigado por um milhão e meio de inscritos aqui! Deus abençoe! Se puder deixar o like vai ajudar muito, gente! Valeu! A primeira transformação de hoje é o Fred Rico! E aí, seu fraquezinho! Olha quanto dinheiro eu tenho! Como assim, fraquezinho? Eu tenho super velocidade! E eu tô procurando! Por acaso você acha que eu tenho cara de palhaço? É! Ah, mano, não dá pra dar reset! E aqui pertinho da onde tem a Chica Cookie, a gente... Socorro! A gente vai atravessar por esse banquinho aqui... Para nós pegarmos uma skin secreta! Tá, não pode encostar ali, já percebi isso! Obrigado por avisar, homem! Na verdade, você não avisou nada, né? Mas tudo bem! Pera, tem algum bloco que não pode encostar isso? Só pode encostar esses, que são de cores! Olha, Chiquinha, que bonitinha! Renan, eu sou o The Cookie! Oi, The Cookie, tudo bem? Eu sou a Chica! Nós vamos, mais uma vez, seguir o braço da Mommy Long Legs! E claro que a gente vai pegar a Sonic Roxanne pra ir mais rápido! Só que agora, ao invés da gente virar pra direita... A gente vai continuar reto nessa escada aqui, ó! Agora a gente vai entrar dentro desses túneis aqui! Daí a gente segue aqui, sobe por essa escada... Eu tô vendo por fora do mapa, você também? Eu também! Tá, e agora? Que lado que a gente vai? Por aqui, né? Ai, deu! Ai, que agonia! Ó, a gente vai ter que passar por esse parkour! Nós estamos entrando no banco do Jailbreak? Ó, agora começou a mexer aquele outro! Ainda bem que a gente saiu! Vem pra cá, vai! E olha o que nós temos aqui! Que legal! Olha o Bolt Gator! Pão, 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 pão! Ó, gente! Eu vou pela primeira vez na vida recarregar minha lanterna! Precisa recarregar a lanterna? Precisa! Eu nunca fiz isso, táchinho? Ó, pai! Pra lanterna funcionar, você clica lá na lanterna ali embaixo, ó! Póin! Póin! Nossa! Que descoberta! Pera, não teve uma vez que a gente ficou sem lanterna? Teve uma vez que a gente não sabia usar lanterna! Meu Deus, a gente ficou no esco... Balde? 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 Bacia? Oi, Rôme, você fez seu trabalho de casa? Olha, um ovo! Eu vou fritar sua cabeça, Rôme! Pá! 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 Inchada, inchada, inchada! Tá bom, pode ser a pá mesmo, não tem problema! Você saiu do jogo? Ah, não acredito que você saiu do jogo, cara! Eu saí! Minha piada nem foi tão ruim! Eu prometo que as próximas não vão ser piores! Próximas? Como assim próximas? Não, não, é, 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 as próximas! Tá, não gostei! E, cara, aqui pertinho da gente tem esse gatinho muito fofinho com uma caixa na cabeça! Ah, que coisa, uma fofa! É um gatinho com o coxinho na cabeça! Faz minhau, faz, gatinho! Nossa, que babo! É, olha o Adam! Vamos adando! Oi, Dudu, eu achei um foguetinho! Ai, foguetinho! Olha o Frag! Olha o Frag! Peraí, nós viramos astronautas! A gente pode explorar o espaço agora? Sim, olha só! Agora a gente vai teleportar aqui pro museu! E aqui no museu a gente vai vir aqui na frente do Fredão e vamos entrar nessa porta aqui! Que é bem secreto! Você vai precisar ter o auxílio de uma lanterna! Porque pra você passar nesse parkour sem lanterna é difícil, hein? Vai com calma! Nossa! Ah, tem que correr lá no final! Pera, se eu desligar a lanterna, desliga... Nossa, fica bem escuro! Daí a gente chega... Não é você é o último pulo, eu não acredito! Daí a gente chega aqui no Bacon Hair Fred! E nós pegamos ele! Olha só, cara, que estiloso! Eu sou um Bacon Hair, o estilo mais lendário que existe no Roblox! O meu cabelo é o melhor de todos! Sim, custou um milhão de Robux! Mas o meu cabelo é melhor do que o seu! Não, o meu é melhor do que o seu! Não, não, o meu é melhor! Não, o meu é mais laranja! Agora nós entramos dentro do camarim da Roxy! E nós pegamos o Fred e a abelha aqui em cima! Morde você! Morri! Morri! Aqui onde você nasce, bem pertinho, você vai por aqui e dentro dessa grama nós temos um porte! E esse porte tem o Fred Dwarf! Ó, gente! Ele tem um balde na cabeça! Ah, não, mano! Não! Você foi pra ser? Eu tive que sair do jogo, eu não acredito que você fez essa piada! Você tá no jogo, pai? Mas eu... Tá, eu não saí, mentira, eu tô aqui! Você pensa que é um hacker com essa velocidade, né, Roxy? Agora eu vou virar o hacker! Pera, como assim virar hacker? Eu vou entrar numa sala secreta em que você não conseguirá achar e vou virar o Fred Hacker! Eu perdi você, Dudu! Tô com medo aqui sozinho! 8, 3, 4, 5, 8! 8, 2, 3, 4, 5, 8! 9? Yeah! O que você fez? Eu apenas sou o Freddy Hacker! Quê? Socorro! Eu vou hackear sua conta no Roblox! Não me rasqueia, tio! Eu tenho bubux na minha conta que minha mãe copa pra mim, então não me... Ih, que hackerzinho devagar, hein! Que hackerzinho devagar, hein! E agora, meu amigo? O hacker virou uma galinha que ele tá fazendo... Pule! Ai! Não! Pule! Quê? O que você tá fazendo comigo? Vá pegar um copo de água para mim! Ai! O que ele tá fazendo comigo? Água! Tchip, 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 tchip! Tá aqui, senhor, sua água! Espera, como que eu fiz? Vou pegar um chocolate para mim! Tchip, 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 tchip! Chocolate, senhor! Faça um mitos darem o like no vídeo! Não precisa, eles já deram no começo do vídeo, senhor! Os mitos são mitos! É verdade! Agora você está certa! Eu quero que você me faça um favor! O quê? Eu quero que você vire a plaquinha de piso molhado! E esse é o seu trabalho pelo resto da vida! Tchau! Não! Senhor Hacker, volte por favor! Eu nunca mais vou debochar de você! Porque você anda mais devagar do que a minha bisavó de 100 reais! Saia do jogo agora e nunca mais volte! Não, espera! O que eu fiz? Eu preciso me livrar desse lá, Hacker! Hacker, deixa eu sair! E aí, soltos, beleza? Hoje nós viemos aqui pra descobrir novas transformações nesse mundo incrível! E tem um Fredão ali em cima olhando pra nós, Du! Então, ele está pegando fogo, bicho! Vamos salvar ele, pai! Pera, será que a gente vai salvar ele ou a gente vai pegar fogo junto com ele? Eu não sei! Pera aí, deixa eu fazer o parkour! Você está tentando subir por aí, sério? Tá, eu desisto! Vamos pelo caminho certo, então! Olha onde que eu já estou aqui, Tata! Você não tem vergonha, você está atrás de uma privada no parkour! Ai, que bonitinho! Peguei ele! Chegamos, Du! Olha que louco! Mas ele larga muito, Sever! Nossa, está lagadão mesmo! O efeito do fogo fica muito pesado, né? Arrê, é bem melhor! Mas agora eu estou com frio! Uou, você virou o Super Dominus! Pera aí, que eu também quero virar ele, gente! Gente, esse Fredão aqui, vocês pegam ele entrando no grupo do jogo! Você entra no grupo, se não aparecer pra você, você sai do jogo e entra de novo! Daí vai aparecer, né, Du? Olha onde que a gente está indo agora, galera! Nós somos o parkoureiro! Cuidado aí, Du! Calma que eu estou todo enroscado! Ah não, que eu também caí! Tá, eu só acho que é melhor virar humano, pai! Uou, olha aqui, pai! Diamante Fred! Uou, o de diamante é bem parecido com o de gelo! É, mas ele é bem legal, ó! E o nosso corpo tem partículas de diamante, como se estivesse brilhando! Ele tem um diamante fincado na cabeça, isso deve doer, né, coitado? Ai, que dor! Agora a gente sobe aqui, mas com muito cuidado, porque a Chica pode chegar a qualquer momento! Ah, 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 a Chica pode chegar a qual... Ah, não, não, não! Senta! Não! Não, corre, perdão! Eu tenho uma coisa que você vai gostar, Chica! O que que é? É porque eu fiz um acordo com os mitos! E nós combinamos um código secreto pra eles deixarem o like no vídeo! E o código secreto... A boneca da batatinha! Ela vai fazer o batatinha frita 1, 2, 3... E no 3, os mitos deixam o like no vídeo, beleza, mitos? Isso aí, gente! Batatinha frita 1, 2, 3! Deu certo, mitos, vocês conseguiram! E quem é novo no canal, se inscreve aí! Vai ajudar bastante, galera! Ô, pai, vamos entrar na creche? A gente nunca entrou na creche antes! Ai, eu não sei se é uma boa ideia, né? Ai, creche nunca é legal! Por que que tá meio escuro? Você tá tudo bugado? Eu não me ajudo! Você tá indo pro universo? Volta, Dudu, não vai pro universo! Ok, agora é o Dudu que tá aqui! Olha! Tem mais um dominus! Vamos pegar! Hoje é o dia dos dominus, é isso? Olha que legal! A gente pegou o frente do dominus! A gente pegou o dominus do nosso amigo Sigh Heart! Olha só! Sigh, você perdeu o seu dominus para nós! Agora é nosso! Nós hackemos o Sigh Heart! Hackemos! Tem uma tartaruga aqui! Vem cá! Ó, tem uma tartaruga do mal aqui! Por que que tá pegando fogo aqui? Peraí, vamos... Ah, não! Ah, é o Fred no Marshmello! Fred Marshmello? Não, mano, eu quero ver! Que viagem é essa, pai? Você tá de zoas com a minha cara! O que que tá acontecendo aqui, meu amigo? Eu não faço a mínima ideia! Cadê a tartaruga? Vamos pegar ela! Ele e o Turtle? Peraí! Eu pensei que ia ser uma tartaruga fofinha e tal! Ah, olha só! Ai, meu Deus do céu, você tá zoando! Olha essa skin, que doida! Mano, que louco! Essa skin tá dando medo, cara! Nossa, olha que sinistro que o Fredão ficou! Não, tá muito rápido pra achar Fred nesse lugar! O que tá na creche? Você nunca viu uma tartaruga tão rápida como essa daqui! O que é isso? Falou em creche, né? Não, eu falo em creche! Só dá um fora daqui, tá ligado? Você vê a tartaruga mais rápida do mundo! Deixa pra lá, porque tá de noite e eu... Dá licença que eu tô tentando entrar! Você precisa segurar aí, pai! É, mas eu tava tentando! Você tava me empurrando, bonitão! É melhor a gente deixar a creche pra um outro momento! Pra onde que a gente vai agora? Queria que ela interporte e lançou um mapa novo! Olha só, tem um esgoto ali, ó! Ah, não! Eu não quero ir pra creche! Você quer me levar pro esgoto? Como que você escolhe? O esgoto é melhor do que a creche! Então vamos pro esgoto! Eita, nós! Onde é que a gente tá? Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo de lugar! Tá, eu só tô seguindo reto! Se um bicho vier correndo atrás de mim... Calma aí, cara! Vai devagar! E se tiver... Tá, eu já vi que não morre! Ótimo! É! Vamos seguir esses negócios aqui, ó! Que negócio que é esse? Por que que ele tá apontando pra nós? Ó, você falou que é pra ir pra cá! Por que que a água do esgoto é verde? Porque o gato é minha! Verde me mora, vermelho por dentro! Essa é a velancia! Que negócio é esse daqui? Marquinha, cap e freddy! Que? Mano! O que é isso? Que fredão bonito! Que fredão tão lindo! Tá, vem! Esse é o freddy que mora na casa do Arlindo! Do Arlindo! Ah não, mas ele é muito lento, não é? É a mesma velocidade dos outros, não é? Mas é a mesma velocidade do nosso personagem? Não, vamos virar personagem? Vizinho, vira pra cá, ó! Não, vamos por aqui! Tá, vamos por aí! Não, tá, vai! Não! De qual que a gente veio? É, não sei! Eu acho que a gente veio de um lugar! Também acho! Tá, e agora? Onde é que eu tô? Tá, eu tô... Ai, cadê você? Eu tô preso! Vira de... Vai, isso! Vai reto! Pra lá! Vamos por aqui, então! Eu quero saber... Por quê? Tá, peraí! Por quê que o Dudu é maluco? Cara, não é possível, Dudu! Algum desses buracos deve dar pra passar! Que viagem é essa? Agora que você falou, eu fui olhar pra um buraco e olha o que tinha aqui! É, viu, Hug! Ai, eu já peguei! Nossa, mãe! Olha isso! E Hug, Hug é isso? Pai, olha pra mim, pai! Eu tô super... Tá pouco descadeirado, né, Hugzinho? Me ajuda! Não! Pai, me ajuda! Tem uma cabeça de Hug aqui no chão! Ah, pai, me ajuda, por favor! Meu amigo! Eu tô voltando pro spawn! Oi, gente! Achei o Paul! Eu vou dar 5 segundos pra vocês acharem o Paul no meu personagem aqui! 1, 2, 3, 4, 5! Aqui, ó! Tira as perninhas, tira os bracinhos e coloca um rostinho aqui, ó! É igualzinho o Paul azul! Ei, se liga na dancinha do Hug, Hug! O passinho faz assim! Ninguém, né, né, né! Ai! Olha pra mim! Não! Olha isso! Me ajuda! Você tá muito bugado, mano! Olha isso! Mano! Que que tá dançando? Eu só quero ajuda, por favor! É o Hug, Hug Hacker, galera! Eu sou o Hug, Hug Hacker, gente! Pai, eu acho que é melhor a gente sair do jogo! Antes que o jogo me expulse! Porque olha isso! É melhor! Me ajuda, por favor! Vambora, Du! Vambora! Vambora, pai! Vamos sair desse jogo logo! E essas são os ritos! Beleza! Hoje nós estamos aqui pra ver as transformações do Pop Playtime Aranha do Roblox! Hoje nós teremos o Hug, Hug Aranha! A Miss Kissy! E o terceiro, Dudu! Vamos guardar a surpresa pra galera? Quem que vai ser a primeira aranha, será? Quem será? Quem será? Dessa vez nós somos o Pop Playtime Aranha que precisa fugir de uma aranha, gente! E faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, então, cara... Já usei a chave vermelha, peguei a chave azul e tem alguém morrendo lá embaixo, ou é impressão minha, Dudu? Caraca, pai! Olha a aranha ali! Ei, eu tenho uma C4, onde que eu uso ela? É aqui fora! Aranha! Ai, ela tá aqui, gente, meu amigo! Ô, pai, a aranha quer me pegar, pai! Ah, tô vendo, ela tá aqui na frente da porta! Ô, aranha, o Huggy Hug vai te pegar se você mexer com a irmã dele, entendeu? Ela tá muito na sede pra me pegar, cara! Sai fora, aranha! Ó, eu vou pisar nessa trap antes que alguém pise, gente! Onde que a gente vai usar a C4, meu filho? Já! Beleza, vai lá, Dudu! Eu vou tentar segurar a aranha aqui! A gente vai fugir dessa aranha na velocidade da luz! Peguei aqui! Boa, GG! Agora só falta a chave amarela e eu tenho uma bateria que é o seu não me engano! Eu uso pra abrir uma porta, se eu não me engano! Eu tô distraindo a aranha aqui, mas eu acho que eu vou morrer, tá? Só pra você saber! Ó, cuidado, pai! A dona aranha vai pegar o piano! Agora a gente desce aqui, usa essa chave, depois com essa chave a gente pega a chave roxa, daí a gente abre essa porta aqui do meio, só que eu acho que... Pera! Aqui, ó! Coloca aqui, amiguinho! Aí vai dar pra gente escapar já, pai! Boa! Abre a porta! A porta tá liberada pra escapar! GG! Não, eu não posso morrer, meu filho! Não, na frente da porta! Eu morri na frente da porta! Não, não, não! A dona aranha vai escolher... Quem que ela vai escolher? Uma pesadinha! Quem vai... Uma aranha andando em cima de mim, pai, me ajuda! Ai, 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 ai! Aqui se visse! Boa! Ah, 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 ah! A dona me seguiu e subiu pela parede! Ah, não, ô, 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 irmãzinha, estamos na paz, né, irmãzinha? Fala aí! Claro que não! Ô, irmãzinha, calma, irmãzinha, sem violência, por favor, vamos ser amiguinhos! Nós somos amiguinhos, não somos? Aham! Na paz, irmãzinha, não me machuca, tá? A dona aranha subiu pela parede! Se você me machucar, eu vou falar pra mamãe! Ah, vem cá, gente! Olha, eles fecharam a porta na cara dele! Só pra você saber que se você me matar, eu vou falar pra mamãe, tá? Vem cá! Ai, eu peguei hoje, ó! Não, amigueio! E você tá assistindo de camarote aí, né? Cara, você ficou linda, irmã! Deixa eu ver isso de perto! Ai, não, não, irmã, calma, irmã, eu só quero ver! Cara, ficou muito bonita, Edu! Só para de me perseguir, por favor? Por que você tá colocando teia de aranha pra me pegar? Você sabe que eu vou passar ali, de boa, né? Passei! Nós vamos ficar aqui o dia inteiro, irmã? Perigo, eu tô tentando arrasar uma estratégia muito legal, pera! Tá, deixa pra lá, não quero mais! Tchau! Tchau, aranha! Vai com Deus! Até depois! Não, não, para! Para, para! Ai! Ah, não, pai! Não, mas eu fechei a porta! Eu fechei a porta, eu fechei a porta! O menino se sacrificou por você! O menino entrou na frente! Como assim? Eu vou morrer junto com você! Obrigado, VK! Você foi muito legal! Mas eu também vou morrer! Espera, eu tenho uma chave e não tenho medo de usá-la! Que legal essa chave, amiguinho! Eu, eu... Tá, tchau, passei! É, eu sou muito lento, né, véi? Tá, mas como você vai sair daqui agora? É, você é muito lento e os mitos são muito rápidos, porque os mitos chegam no vídeo... De que jeito, Dudu? Deixando o likezão, gente! Na velocidade da luz! Opa, opa! Não! Os mitos são muito rápidos para deixar o like! Ah, agora já era, meu brother! Eu matei todo mundo! Acabou já, meu amigo! Gente, essa aranha foi muito rápida, mas vocês, mitos, são muito mais rápidos, né? Obrigado por deixar o like tão rápido e por se inscrever no canal! Graças a vocês, o canal Dudu tá ficando em alta no YouTube todos os dias, né, Dudu? Isso aí, tamo junto, gente! Ai, Dudu, eu estou sentindo um poder de aranha dentro de mim! Eu acho que chegou a minha hora! Meu querido filho! Não, pai! Eu sou o Huggy Ang! A gente precisa escapar desse Huggy Ang o mais rápido possível, gente! Boa sorte! Eu fiquei o Huggy Ang mais bonito de todos! Meu, eu não quero ver! Cara, eu nunca vi um Huggy Ang tão bonito na minha vida, Dudu! Você precisa ver isso, meu filho! Não, mano! Cadê? Olha isso! Oi, Dudu! Eu tô bonito, Dudu? Tá, gatão! O Huggy Ang aranha tá chegando! E ele não perdoa ninguém! Nem come cocô de neném! Uai, o que você tá fazendo, pai? Só pra mim saber! Eu vou fazer um campo minadinho Pra pegar o amiguinho Engraçado o que a aranha faz Como que ela faz? Ah, não! Não! Me deixa em paz! Me deixa em paz! Me deixa em paz! Cara, como que vocês conseguem pegar alguém sendo essa aranha? É muito difícil, cara! Negócio lento! Oi, gente! Agora que eu peguei a chave amarela, Eu vou vir aqui e eu vou abrir uma coisa bem legal aqui, sabe? Ah, você tá aí na chave amarela Obrigado por falar, Dudu! Estamos agradecidos por você informar Ou parada chata, irmão? Ai, que coisa! Oi, amiguinho! Não, não, não! Que? Mano, eu te peguei no meio da escada! Como assim? Cara, a gente deu de cara com o outro Até eu me assustei, Dudu! Pega aqui, gente! Isso, vem cá! Vem cá, menino! Oi, amiguinho! Amiguinho, tudo bem com você? Ai, como foi bom conversar com você, amiguinho querido! Pai! Hã? Só te digo uma coisa Vem cá, cara! Ô, Dudu, vamos conversar com calma! Essa é a velocidade da aranha, Biano! Tá, como que o amiguinho vai subir ali agora? Cara, vocês são um milhão de vezes mais rápido que eu! Você já pegou alguém, pai? Peguei aquele menino que eu peguei agora há pouco! Olha pra saída! Ah, não! Tchau, papai! Não, fica aqui comigo, minha irmã querida! Tchau, irmão! Ah, 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 ah! Eu sou a momi com uma minigun nas costas! Por que a momi tem uma minigun gigante nas costas? Não! Pã-pã-nã! Pã-pã! É a momi da baladinha! Eu sou a momi! Ai, gente, que sorte que eu tenho, porque minha mamãe é um monstro, então ela nunca vai machucar o filhinho, né? Vocês irão sofrer em minhas mãos, meus amiguinhos! Mamãe, a senhora não vai me machucar, né, mamãe? Com uma minigun nas costas! Ah, não, não usa essa minigun, não! Pera, o que que é aquilo ali? Oi, filhinho! Não! Mamãe, mamãe! Calma aí, mamãe, não me machuca, tá? Calma, eu sou... Ah, não, 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 mamãe! Eu irei matar o bochejo! Ah, não, não, deu ruim, galera, deu ruim, deu ruim, deu muito ruim, sabe? Deu muito ruim, sabe? Tchau, tchau! Ah, você acha mesmo? Mamãe, mamãe! Mamãe! Não, mamãe! Tá bom, tá bom, eu vou te deixar você viver um pouquinho mais. Não, mas o amiguinho, não! O hippie, não! Não! Não, o nome dele era hippie, então ele ripou. Você tá de brincadeira comigo? Você me pegou nessa distância que tava. Ah, eu peguei! Ah, não, que a mamãe acabou com o Huggie Huggie. Nossa, agora eu me senti tão malvado. Agora eu me senti tão malvado. Ah, eu peguei ele, gente! Aê, menos um, galera! Só falta uma pessoa. Oi, Vitor! Peguei mais um, gente! Peguei o Vitor inteiro! Boa, boa, gente! Cara, que momi sinistra! Essa momi ficou muito sinistra, Dudu! Olá, senhor! Oi, tudo bem? Você queria conversar, era isso? O que você está fazendo no nosso... Oi, Rolito! Eu não tava preparada. Aqui, você precisa nascer preparado, doguinho. Eu estarei pronto da próxima vez. Olha só, vocês tão vendo o que eu sou? Essa loja está agora fechada. Senhor, essa loja está agora fechada. Mas é que meu... Senhor, essa loja está fechada. É que meu amigo Hacker abriu a loja. Essa loja está fechada. Ô, Hacker... Senhor, deu fora nessa casa. Você quer que eu dê um banheiro no sistema dele? Se você me banirei, eu irei colocar o meu monstrengo que tá atrás de mim pra pegar vocês. Cuidado! Eu sou o rei do local, então eu posso e vai como cachorrinho. Eu sou o rei do local. Não, mas espera, você não é o cachorro aqui. Mas eu acabei com todo mundo, então eu sou o rei do local. Senhor, a loja está fechada. Senhor, agora a loja está fechada. Oi, senhor doguinho. Você sabe que a loja está fechada? Ai, que isso, que isso, que isso? Peraí, peraí. A loja está fechada, doguinho. Doganjinho! Eu te avisei, doguinho. Ai, cara. Eu vou ter que hackear a loja. Olá, senhor. Ai, que susto, velho! A loja está fechada. Mano, que susto! Senhor, a loja está fechada, senhor. Tá bom, eu já entendi. Ele é um robô? Ele é um robô ou algo assim? Porque ele só fica repetindo a mesma frase. É o SCP mais chato que existe no mundo. Gente, pelo amor, o que foi isso que aconteceu? Eu tava bem de boa esperando pra dar um tiro na pulsa dele. Você tava em primeiro ver a pessoa? Na pulsa dele, tava. Aí, do nada, me aparece um SCP com outro SCP nas costas, na minha frente. Ô, pai, coloca o modem que só pode ficar em primeira pessoa. Ah, não. Coloca aí, vai ser legal. Tá, a partir do próximo vai ficar. Eu acho que vai ser a partir do próximo, porque eu coloquei. Peraí, o SCP tá vindo atrás de mim. Será que é ele de novo? Não, não pode ser de novo. Cara, você tá muito estranho. Ah, não. Peraí, como assim? O que que eu fiz? Ah, não. Você deu um tiro nele? Ele nem perguntou. Ele atirou primeiro? Ah, Dudu Ptiro. Que cara. Ele tava muito estranho, sério. Desculpa. Eu tava com cara de inocente. Eu tava com muita cara, que era você. Tá, ele tava estranho. Você deu um tiro nele, porque ele tava estranho. O que que é estranho pra você? Asas de hacker e números no corpo todo? É. Isso não é estranho pra mim. E o cachorro que fala? O teu pai já não te ensinou que você não deve atirar em uma pessoa só porque ela é estranha? Só porque ela é um cachorro que fala e tem asas? E que é hacker? Quem olhar para o SCP-96 terá sua morte sedada. Sedada? Selada. Meu nome é Whiskey. Gente, em primeira pessoa dá mais meiai. Ah, não, cara. Hatshot. Eu sinto alguém um hacker. Não entendeu que a loja está fechada. Gente, eu tô com um probleminha, mas eu acho que dá pra eu jogar assim. E aí? Você resolveu meu problema. O que que aconteceu aí, gente? Nada, pai. O Dudu me ajudou no problema que eu tava aqui. Ele vai ficar invisível e vai me matar do coração. Gente, socorro. Ai, ai, ai. Meu pai. Caramba, a melhor coisa que eu vou te fazer não é matar enquanto você tá invisível. Você espera você ficar desinvisível ou visível. Desinvisível. Daí você pega a pessoa. Mitos, meu canal tá quase chegando a 2 milhões de inscritos. Você aí, que é novo, pode se inscrever, por favor? Ajuda a gente a alcançar essa marca. Nossa, a gente vai ficar muito feliz na hora que eu alcançar isso. Nada. Peraí, 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 peraí. O que que aconteceu? Não sei. O que que aconteceu, Dudu? A peraí, 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 peraí. O que? Ai, onde você tá? No lugar. Dudu. Ok. Cadê você, filhinho do papai? Eu quero te provar que as doors são muito melhores do que esse SCP. Não, SCP são melhores. Que fica incomodando a gente sobre a loja. Toma essa. Ai. Toma essa. Toma essa. Eu vou acertar ele, ele vai vir só. Você tá me vendo? Estou. Ah, né, velho. Como que eu sei que eu fiquei invisível nesse negócio? Pra onde você vai? Pra um lugar. Ô, gente, pra onde que ele foi? Alguém me conta, por favor. Tá, me diz se eu tava invisível ou não. Você tava invisível. Mano, você me acertou invisível, sério. O SCP 3008 já te avisou. A loja agora está fechada. Eu vou que hackear uma coisinha aqui, porque eu não tô conseguindo jogar, cara. Então, eu vou ficar. Você quer também vir? Vem cá. A loja tá fechada. Não fora daqui. Raquei a loja dele, por favor. Eu não aguento mais ele. Me ajuda. Faz ele ficar voando o tempo todo sem conseguir jogar direito. Isso, vai. É pra já. Tá, pera, você vai ficar beijando a porta pra hackear? Como que funciona isso? Esse é o segredo, cara. Olha só, até agora foi um teste, mas agora as coisas vão ser diferentes. Ah, tá, beleza. Ah, entendi. Nós confiamos, né, Dudu? Não. Não? Oi, irmão. Eu sou o Romeu. Oi, tudo bem, Romeu? Ô, Berga, você também comprou um negócio de ficar invisível? Não, eu tô aqui, ó. Vixe, Maria. Ele tava falando que comprou um negócio na loja, agora preocupou, né? Não, 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 não. Eu tava comprando um computador novo. Ai, ai, não, não. Peraí, peraí, que é isso? Ai, ai, para. Você também tá com medo? Não, 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 pera. O que que tá dando aí? Não chega muito perto, não. Eu tô sentindo que alguém tá invisível. É melhor não chegar muito perto, não. Calma. Oi, Dudu, tudo bem? Dudu? Eu tô invisível, Dudu. Não, não, não. Cara, não é possível. Você roubou o poder de hackers do Berga. Não é possível. Você deixou escapar o código do hack? Será que ele leu aqui na minha roupa? Porque o código tá todo aqui, mas eu acho que ele não ia conseguir decifrar. Eu senti, ó, 00001 é igual a G. 00002 é igual a 5. Ele usou a maquininha do mercado. Ah, era no mercado. Ele colocou no meu código. Sim, ele escaneou teu código e agora já era. Agora o SCP do mercado, que é SCP duplo, também é hacker. Olhem para mim, senão vocês irão morrer. Eu sou o chefe desse lugar, então vocês têm que me respeitar. Eu já avisei para vocês. Eu estou ouvindo passos. Senhor, você olhou para o meu SCP. Você irá morrer em dois segundos. Um, zero. Como que eu sei se eu estou sentado ou não nesse negócio agora? Você está sentado. Eu sou o Lima Mosca, gente. Eu sou o Lima. Senhor, você olhou para o meu SCP. Vocês safadados a morrer. A loja está fechada. Não é para ficar ninguém aqui. Estou pegando o trauma de loja. Cara, eu nunca mais piso numa loja. Não é possível. Coitado do Berg. Ele é o primeiro em todas, Dudu. Em todas? Não teve nenhuma que eu não teve. Olhei olhar nos olhos do SCP. Olha a cabecinha dele ali. Que horror. Oh, não. Eu olhei para ele. Eu não devia ter olhado. Tá bom. Eu fiz o que deve ser feito. Vamos ver agora como as coisas vão se sair. Ah, esse teu hack não está assustando mais ninguém, senhor hacker. Eu estou guardando ele para o momento certo. O amizinho chato do mercado está sendo o mais assustador do momento. Gente, o mapa que eu fiz no build. Quem olhar para o SCP, terá sua morte fadada por ele. Você olhou para o meu SCP, Berg. Peraí, tem algum jeito de melhorar a pontaria com o hack? Ah, não sei. E se você colocar para acertar todos os tiros no Dudu? Aí vai dar boa. É uma boa. Não pode, Radeirinho. Foca no nome do SCP. Oi, gente, eu sou o papai agora. Oi, papai. Bom dia, tudo bem? Você está fadado. Você pode comprar bobux para mim? Vire-se lentamente para trás, senhor das dores. Vire-se lentamente para trás, senhor das dores. Eu estava de pé sentado. Não dá para saber. Estava sentado. Estou achando que essa vida de hacker não é para mim. Eu não vi você chegar a SCP, sério. Foi muito engraçado. Mas você olhou para os olhos dele. Olha, esses olhos são tão bonitos. Ai, não. Eu olhei. Eu não devia ter olhado para ele. Opa, eu entrei na sala que você estava sem estar invisível. Mesmo assim, você não me viu. Daí eu fiquei invisível, vi onde você estava e fiquei atrás de você. Senhor, você olhou para mim, senhor. Não, não, não olhei. A morte está fechada, senhor. Meu pai amado, toda hora é SCP. Ô, hacker, faz favor. Pega a arma e dá um tiro na cara dele. Que arma, cara? Isso é inocente. Eu perdi ela. Você tem que pegar. Ai, mas eu não quero sair daqui. Eu estou bem escondidinha. Ah, tá. Vai ficar escondidinha e não vai dar certo não, tá? Será que não? Eu só acho que não. Porque ele tem duas voices gigantes nas mãos. Senhor Bird. E ele... Você olhou para o SCP. Você tem mais três segundos de vida. Não, eu vou escapar. Eu vou escapar. Dois, um, zero. Olha só isso aí. Eu não aguento mais essa vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo ser um bom hacker. Eu já sei. Eu vou voltar à moda antiga. Eu vou pagar alguém aqui. Espera aí. 20 reais, 20 reais. Que isso, cara? Espera aí. Eu só estava... Caraca, 20 reais. Eu faço para você. Pô, manda para mim esse vintão aí. Qual é? Estou precisando levantar uma grana. Por que só esse... Com real e levantar ele? Está mó difícil o salário lá nas doors. Cada vez mais aparece mais monstro. Aí eles dividem a grana entre os monstros. Está difícil a vida, cara. Você tem que assinar um contrato lá, hein? Eu assinei, mas o contrato diz que eu ganho um percentual. Mas cada monstro novo eu ganho menos. Você pode ir para outro jogo. Já experimentou a ideia? Não? Está maluco? Como é que é outro jogo? Não, o hack funcionou de mim. Eu sou inocente. Não. Tem dois inocentes, então? Ah, Berg, não se faz, Berg. Tem três inocentes, então? Berg, não se faz, Berg. Berg, por que você está vindo atrás de mim, Berg? É fugido, calma, Berg. Você está rugindo? De quem, Berg? Fugindo para cima de mim? Berg. Ah, ele pegou a faca! Que faca? O Berg ali, gente. Olha as asasinhas dele, olha o Berg. Que é essa? Olha as asasinhas dele aqui. Berg, Berg. Ah, ele ficou inocente, meu. Ele comprou um negócio de ficar inocente, meu. Ai, socorro. Vixe, Maria. Três, dois, um... Ah, não deu certo, não. Eu pensei que ia dar. No cinema, funcionam essas coisas. Três, dois, um... Pum! Opa, isso daí não vai dar legal. Oi, tudo bem? Eu estou tentando... Eu dei de cara com ele. Você me distraiu, Dudu? Se você estivesse concentrado no 1, 2, 3, pum, também não se conseguiria. Tudo faz parte do plano. Agora você tem que pegar a arma e acabar com ele. Você não pode deixar o visitante vencer nenhuma partida de nós hoje. Mas, gente, era tudo brincadeira. Eu sou inocente. Vem cá. Caraca, inocente. Inocente com uma faca dessa na mão. Ele virou inocente depois de levar esse balaço no meio do focinho. Eu só queria negociar, cara. Depois desse tiro, ele fez... Mas vocês viram que não deu certo, Hackney. O que deu certo foi os 20 reais aqui. Vem cá, cara. Mais 20 reais. Aqui, ó. Pronto, 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 pronto. Agora a gente fica quietinho, quietinho. Você percebeu? Ele pagou 20 reais para que eu deixasse ele me matar. Ah, ele pagou para você. Ah, agora... Eu estou fazendo uma grana aí, cara. A vida está difícil. A vida no Dors não está muito fácil. Tem que comprar vitamina para aguentar ficar correndo atrás dos outros no Dors. Senhor... Não, eu sou inocente. Deixa eu falar. Depois eu faço brincadeira. Quando eu for alguma coisa, eu faço brincadeira. Tchau, por ser. Suspeito. Ah, que suspeito. O que? O Berg fala suspeito, mas eu tenho certeza que ele é o Murder. Mas eu nunca sou o Murder, cara. Você foi agora. Ele nunca é o Murder. Imagina o Berg jogando a manguias, Dudu. Eu sempre sou a primeira a morrer, é claro. A gente ia pegar ele na hora. Será? Não sei, hein. Eu estou com medo, cara. Está com medo do que ser o seu bicho, rapaz? Que bicho? Você está com medo de matar a gente? É, tem que ter medo mesmo. Tem que ser amiguinho. Vocês dois acham que eu sou o Murder agora? Absoluta. Você está tentando subir aqui, é isso? Tá, ele vai dar a volta, é isso, né? Aí ele vai ficar invisível e vai me matar, é isso, né? O que vocês estão falando, gente? Eu não estou entendendo. Será que ele conseguiu descobrir como chega aqui? O que está acontecendo, gente? Está muito silêncio nesse lugar. Está mesmo. Ô, pai, para de atirar, para de atirar. Ah, não, mano. Você não vai me trollar, né? Não, não, não. Prometo, prometo. Você está me protegendo? Vai, me protege. Me protege. Vai um pouquinho mais para frente, daí ele não vai me pegar. Não, mais para frente. Eu vou dar um tiro na cara desse monstro SCP. Não, não faça isso. Você irá se arrepender. Você está me trollando, né? O que você está fazendo, Dudu? Calma, shh, shh, shh. Ai, eu vi ele lá embaixo. Só que ele foi para o caminho errado. Um dia eu vou descobrir como é que sobe aí em cima e aí vocês vão ver. Ai, socorro. Opa, ai, para que fazer isso? Ah, agora só falta uns, só falta uns. É, mas você tem tempo, você está ligado, né, Berg? Ah, quando eu descubro como sobe lá em cima, vocês saem. Berg, você tem 20 segundos para me aniquilar. Eu só preciso de 3 segundos, eu vou te achar. Ah, é, então vem. Estou aqui na frente, aqui no tanque, duvido, vem. No tanque? Não, lá fora, para o outro lado, Berg. O quê? Isso, entra lá dentro, Dudu. Não, o fato é muito pouco, o fato é muito pouco. Entra, Dudu. Não, eu não vou entrar. Rápido. Não, você tem que encontrar. Não, ele descapou. O Berg quase conseguiu vencer uma até o fim. Eu entrei, só que eu entrei no errado. Mas agora eu vou ter mais. Já ganhei 40, cara, qual é? Ele está colocando... Essa vez eu quero 40. Ai, ai, pronto, 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 pronto. Cheque, 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 peguei, obrigado. Caraca, pai, farmou, então já. Estou ganhando mó grama. Depois de vídeo comigo, tá? O que é isso aqui? Um arbusto. É só um arbusto? Sabe por que que eu estou aqui? Porque eu estou ganhando grama, aí eu estou... Fica cada vez pior, cara. Eu estou na grama porque eu estou ganhando grana. Ah! Ah, sai de mim, por favor. Essa risadinha aí... Oi, vizinho. Sai de perto, sai de perto. Eu vou descansar aqui. Descansar onde? Aqui. Aqui aonde? Ah! Não, eu não sei disso. Ah, mas já acabou! Ah, não sei. Parecia suspeita, eu fiquei nervoso, cara. Respeita, a pessoa sentar e ficar de boa. Cara, eu ainda falei rá, 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 mano. Eu não sei, desculpa, cara. Ah, não, hacker. Tá, mas não interessa, você vai ter que me pagar. Vem cá, vem cá, vem cá, eu vou te apagar. Deposita aí. Tá, mas eu tenho que ser o assassino na próxima. Coloca o dinheiro aí. Gente, eu tenho uma faca que é de 2016. Prontinho, eu coloquei. Dá uma pra mim, Dô. Toma mais um pouco de dinheiro aqui pra você fazer esse aí da frente não ser mais o assassino. Ah, mas isso não tem como. Caraca, mas ele conseguiu. Não, eu te paguei e eu não sou assassino. E aí, agora? O que a gente faz? Ah, sei. Aham. Confio. E agora? O pai, confia, tá? Eu sou amigão, sou amigão. Aham, sei. Ele subiu lá em cima. Eu não confiaria nesse cara aí. Ah, é o piano. Calma, Berg. Calma, Berg. Calma, Berg. Seria, eu não vou te botar. Eu não tô com faca, eu não tô com faca. Olha, para aqui, ó. Me convença de que não é você. Eu tô com as mãos pra cima, ó. Me convença. Ele tá vindo, cara. Corre. Quem? O piano. Ah, então tá bom. Me convenceu. Você vai morrer, Berg. Calma, tem um plano. Confia no meu plano. Ai, para. Quase deu ruim. Berg, corre, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Ai, nossa. Calma, calma. Eu tô correndo. Tô correndo. Au, 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 au. Corre, Dudu. Corre, Berg. Não dá mais pra eu correr. Vamos correr, Dudu. Vamos correr, Dudu. O Berg morreu? Não, não morreu, não. Ele tá vivo. Eu estou no céu. Ele tá vivão, tá vivão. Confia. Chamada para senhor Dudu Beteiro. Por favor, comparecer. Ei, cadê a arma daqui, velho? Não tem mais. Cadê você? Cadê o senhor Dudu Beteiro? Eu não posso ver. Ih, ele ficou invisível. Cadê o Dudu? Nem eu. Você tá invisível. Você tá invisível. Você tá invisível. Desligou o pré-motor? Tá invisível. Eu não tô invisível, não, vizinho. Fica tranquilo. Oi, oi. Oi, tudo bem? Você tá com medo de mim? Você vai levar uma facada bem no meio da sua fuça. Ai, doeu, tá? Parece que você levou uma balada bem na casa. Ei, bichinho do Doris, cadê ele? Eu tenho contas a acertar. Devolve meu dinheiro, cara. Que devolve, não. Eu te paguei e você foi o ensino. É por isso que te mentiram. Vamos deixar ele se resolver, gente. Ah, é tudo um... Ué, cadê ele? Só tem um dos calvites aqui. É, tem um careca aqui. Não é você. Cadê ele? Eu preciso do meu dinheiro de volta, cara. Eu tomei um calote. Você tá vendo ele por aí? Eu que não. É por isso que expulsaram ele do Doris, cara. Ele tá muito quieto. Pai? Ele foi embora com o meu dinheiro. Ele vai ver só. Eu vou até lá nas Doris e vou acabar com ele. Ah, ele ficou invisível. Tá, que isso? Quem tá invisível? Ele foi embora mesmo? Eu não tô vendo ele. Eu espero que continue assim. Ai, que susto. Eu também vou embora pro meu jogo. Tchau pra vocês. Eu precisava me vingar de alguém, cara. Mitos. O vídeo está fechado. O vídeo está fechado. O vídeo está fechado. Saia do vídeo agora. Saia do vídeo agora. Clique no próximo vídeo que está na tela. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1.